E eu tô super contente que ela tá aqui, ela tem o maior gás e é com o maior prazer que eu chamo Edna! E eu tô super contente que ela tá aqui, ela tem o maior gás e é com 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 o maior gás. E eu tô super contente que ela tá aqui, ela tem o maior gás e é com o maior gás e é com o maior gás e é com o maior gás. E eu tô super contente que ela tá aqui, ela tem o maior gás e é com 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 o maior gás. Outra sensação de liberdade Sem explicação pra que saber Trava, liga e invade Eu faço um prazer Juntos somos mais assim Eu quero Quero simplesmente prosseguir Nesse jogo Vem de novo Vem sentir na parede Nunca pare Nunca pare Não vai agora O jogo vai continuar Porque posso sentir Que nesse jogo Quero ainda me queimar Não pare Não pare agora O jogo vai continuar Porque posso sentir Que nesse jogo Quero ainda me queimar Me queimar Não pare agora Não pare O jogo vai continuar Porque posso sentir Que nesse jogo Quero ainda me queimar Não pare Não pare agora Não pare O jogo vai continuar Do queijo O jogo vai톱 E não vai?... Para mim Você nunca sabe O que é isso?